Parabéns pra você querida, muitos anos querida, muita felicidade, muitos anos querida. De novo, de novo, de novo, de novo. Beijo, beijo. Vai pagar, vai pagar então. De novo, de novo. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Parabéns pra você querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Um beijinho. Vamos dar um beijinho nela primeiro. Já deu um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho. Eu acho que essa moda pode pegar, hein?